Mas quem está no Evangelho sabe disso e evita para que caia nessas coisas e ajude quem está nesse caminho. Amém? Como dizia o Mestre Jesus, que nos fala até hoje por intermédio de seus intermediários, quem tem ouvido para ouvir, ouça. Venho expondo a vocês, através desse texto, a dura realidade que vivem várias pessoas nos dias de hoje. Que somente é o Deus que resolve causas impossíveis para resolver tais situações. Observe um ato que houve há vários anos atrás, que várias pessoas aqui conhecem. Nesse ato irresponsável, um filho recebeu de seu pai uma rua com o dia em dinheiro. E partiu para um local distante. Mas vivendo daquele jeito que o inimigo do nosso grande Deus gosta, gastou até último dinheiro, encontrando-se em tamanha miséria, que sentia vontade de comer a comida dos porcos. Ainda bem que ele tomou a iniciativa de voltar para a casa do seu pai, com a decisão de falar para seu pai, colocá-lo na posição de um simples empregado. Mas seu pai, quando o amistou, correu para ele, o abraçou e o beijou. Grandioso foi esse ato de perdão. No meu ponto de vista, o mundo de hoje virou uma moda de filho pródigo, igual a esse ato do passado. Pródigo quer dizer perdido, igual a esse filho que estava perdido, mas foi achado. No dia de hoje, não é diferente, principalmente por causa das drogas. Existem atos onde filhos e filhas abandonam seus pais e vão viver em posições miseráveis, dormindo nas ruas e em mocosas da maior miséria que podemos imaginar. Pessoas que outrora tinham conforto familiar. Muitos até pensam em voltar, mas já não são mais aceitos. Igual o filho pródigo, que o pai o aceitou novamente como seu filho. Porque no dia de hoje, tamanha é a desconfiança dos pais devido a esse monstro chamado caminho das drogas. Todos nós sabemos que essa monstruosidade de drogadição afeta esposo, esposa, pai, mãe, filhos, avós, enfim. Várias famílias em geral, seja no setor financeiro ou emocional. Mas eu vou relatar a vocês a solução para esses problemas, que é composto por três nomes. Jesus Cristo de Nazaré. Porque ele é a vida. Eu sou testemunha viva, que somente através de casa de recuperação evangélica, Eu vi pessoas perdidas, sendo achadas no caminho de Jesus. Jesus usa pessoas para abrir uma casa de recuperação e serem intermediárias dele. Assim como a vossa missionária Sandra, serva de Jesus, a qual se desempenha para que as pessoas que não acreditam passem a acreditar que somente Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Amém? Amém. 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 Amém.